E aí quis o destino que eu ganhasse a bicicleta na figurinha. Também foi um negócio... Aquela figurinha de papel? É, né? Nossa, que tinha prêmios. Exatamente. Então, você enchia a página e vinha o desenho lá, né? Era liquidificador, era bicicleta, era... Não sei se tinha máquina fotográfica. Porque eu lembro muito bem da bicicleta, do liquidificador. Tinha mais prêmios que dava. Mas era a coisa mais difícil do mundo você ganhar. E eu lembro que, assim, nesse caso da bicicleta, a figurinha carimbada era o Pelé. Então, se você tirasse aquela ali, o resto era fácil. Então, nossa, eu me dei bem naquele dia lá. Entendeu? Esquinha com essa bicicleta, assim, não sei quantos anos. Depois eu usei ela para entregar jornal. E aí, o que aconteceu, né? Nessa época de... Não, não da bicicleta, quando eu ganhei a bicicleta. Mas depois que eu fiquei com bastante tempo com ela, eu fui para... Quando meu pai me ajudava, eu comecei a entregar jornal de bicicleta. E eu comecei a sair mais cedo de casa. Sabe? Então, eu saía... De domingo, por exemplo, que o jornal era pesado, que era muita coisa, eu saía de madrugada. Foi aí que eu comecei a conhecer o Flor de Maia. Porque chegava... O jornal era na Palha de Teixeira, na esquina da frente, aqui da banca. Então, várias vezes eu lembro que eu fui ter passado ali e estava ouvindo o som do Flor de Maia. E aí fiz o destino que depois a gente acabasse voltando.